tocar bem e ter um bom timbre ou você pode também tocar mal e ter um timbre ruim é o pior cenário mas às vezes é o começo você está aprendendo suponhamos que você é um iniciante você está aprendendo a tocar a guitarra está aprendendo os primeiros acordes enfim, está fazendo as primeiras aulas tudo bem você não estar tocando como você gostaria ainda isso é normal nenhum guitarista nasceu tocando o que toca quando você conheceu ele depois do sucesso ou você mesmo você pegou a guitarra e saiu tocando o Eruption do Van Halen? se você é um guitarista iniciante é uma boa oportunidade para você se desenvolver bem mais rápido como guitarrista pensando como um todo se você se preocupar já no início em estudar bem o seu instrumento fazer os exercícios a mão direita, a mão esquerda e ao mesmo tempo estar se preocupando com o timbre da sua guitarra ok?